Tá perdidinha, Kelly. Mudam as coisas, não falam nada. A gente tá completamente maluco, Kelly. Olha a água mineral, olha a água mineral, dá licença. Isso aqui é só pra manter o clima do trem. É uma boca bonita. E você também. É preenchimento. Nossa, é o meu também. Deixa eu te falar, tu continua lindo, né? Muita gente ainda baba, baby, contigo? Eu acho que meu marido baba. Aliás, ele tem que babar, né? Ah, Marcos, ele não babar, eu dou na cara dele. Olha aqui, como foi essa coisa de ser mãe tão nova? E como é educar umas crianças que nunca vai saber o que é fazer um currículo, ser caixa de supermercado, se inscrever no Jovem Aprendiz? Ser mãe muito nova foi um sonho. Não foi um acidente, como todo mundo acha. Fui bem aos 17 anos, por vontade. E criar os filhos hoje em dia é difícil pra qualquer classe social. Pra eles, então, é uma merda. Que é tudo pobre. Aliás, a gente vai lá. É uma preocupação do pobre a coisa do ar-condicionado, né? Se ele não liga o ar, ele não dorme porque é calor. Aí, se ele liga, ele não dorme porque fica preocupado com a conta do ar. A coroa. Mas tem gente... Ah, eu prefiro ficar no calor mesmo. Eu vou aqui fazer um jogo. Aliás, a gente gosta da oportunidade especial que tá começando. A gente sabe que início de carreira é um inferno, né? Eu vou fazer um jogo que dá a oportunidade. Eu vou falar do jogo em bromo ou quê? Chega mais, vem pra cá. Vem com a gente, vem participar. Se não souber a letra, vai no embromeixo porque o jurado é fácil de enganar. Vamos escolher a voz do subúrbio. Os participantes deverão cantar uma música americana que vai aparecer aqui nessa tela. Jefinho e Kelly Key, a nossa convidada linda, escolherão a melhor performance. E o ganhador levará um CD gravado, todo custeado pela produção do programa Partiu Subúrbio. É isso mesmo? Nossa, tá aralentado pra falar uma porra do jogo. Que será lançado pelo Jefinho do Pagode. Ok, muito obrigado. Sérgio, por favor, pega uma fila de pessoa aí pra... For People's, pode ser? É, pode ser o número que você quer. Ok, então vamos lá. Vem você comigo. Vem você também, vem, vem. Chama o Gominho, chama o Gominho. Vem, 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 vem. O Gominho cortou os cabelos. Gominho, irmão do Gominho. Qual é o nome? Eduardo. Que voz bonita, Eduardo. Nossa, que mamilo gostoso, Eduardo. Edu, você vem de onde, Eduardo? Belfor Roxo. Belfor Roxo. Ih, não tem caravana, graças a... Tinha necessidade? O que tem de melhor pra fazer em Belfor Roxo? Cri, 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 cri. Você vem de onde, cara? Belfor Roxo. Belfor... Ah! Não vou nem me perguntar mais de onde vem, porque só tem esse pessoal de Belfor Roxo. Também é de Belfor Roxo? Belfor Roxo. Ê, Belfor Roxo é um lugar lindo. Então vamos lá, por favor, pode começar. A gente vai sentar aqui, tá bom? Dá o microfone pra ela, faz favor. Faz uma fila. Faz uma fila aqui, por favor, tá bom? Pode tirar a mão do bolso, pode tirar a mão do bolso, tá bem? Ok, vai lendo, foi. Cadê? I know where to, I know what I do. Thank you and forget the marino. I know where to dance. Ok, obrigado. Não, em algum momento, você achou que você tava cantando certo? Em algum momento? Todos. Não, vaza, vaza. Não vou nem dar, não. O que que é? Não faz isso com a Andreia? A Andreia que não faz isso com a gente. Apa, porra! Desculpa, viu, a Andreia ter feito isso, tá bom? Vai fazer melhor? Não. Sincero, sincero. Sincero, adorei. Eu quero ouvir o Tim Maia pra ver se ele canta. Vai, próximo, por favor. Ok, obrigado. 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 Ok, faz pará, faz pará, faz pará. É curioso que você faz uma coisa de uma coisa... Aí abaixa um santinho. Tchau, vai com Deus, tá bom? Você não tem cara de que canta, canta? Não. Vai lá com Deus. Depende. Tu canta alguma coisa, Tim Maia? Em inglês, não. Em brasileiro, tu canta? Pode ser. Então pode puxar a música que tu quiser. Pode puxar. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Não sei por que você se foi. Quanta saudade. Ok, eu sei por que você se foi. Porque tu canta mal pra cacete também. Ele é fraquinho também. Ah, pá, porra! Eles estão com uma confiança.